Você viu que a CNN transmitiu imagens adulteradas, tentando fazer parecer que era o Lula o autor dos atos golpistas, né? Os ministros do Lula, inclusive, o tal do general G. Dias e tal. E aí, depois descobrimos que as imagens eram falsificadas, porque o ministro Xandão mandou quebrar o sigilo. Fala assim, é, vocês estão veiculando imagem falsificada, vamos pegar as imagens originais? Mas, determinou que as imagens originais fossem enviadas para a apuração própria do TSE e divulgadas, quebrou o sigilo. Na quebra de sigilo, a gente viu que não era bem assim. O G. Dias pode até ter sido incompetente, mas não estava coadunando, pelo que parece, com os golpistas. A própria Daniela Lima, que tem feito um trabalho brilhante na CNN, infelizmente na CNN, ela se indignou. Ela foi obrigada, porque trabalha lá, a ler uma nota da CNN explicando porque veiculou os vídeos adulterados. Mas, no final, ela meteu um é, mas vocês sabiam, né? A gente sabia, sim. Eu fiz a cobertura por oito horas. Escuta aí o que a Daniela Lima fez ao se indignar contra os próprios patrões. Uma nota editorial da CNN. Os vídeos divulgados com exclusividade pela emissora no último dia 19 foram gravados por 22 câmeras diferentes. Nessas imagens obtidas em primeira mão, não havia ainda o registro do momento em que o presidente Lula chegou ao Palácio do Planalto às 9h46 da noite para avaliar os danos provocados pelos criminosos. Nota minha, que fiz oito horas de cobertura ao vivo nesse dia. As imagens das câmeras internas não estavam lá, mas a CNN acompanhou ao vivo a primeira vistoria feita no dia 8 de janeiro. A CNN veio com um novo esfora no editorial. A editorial é quando a própria empresa fala, não é o jornalista falando, só está lendo. Nós não sabíamos que o Lula só tinha chegado depois que tudo acabou lá. Porque tem então dizendo que o Lula estava lá junto, entendeu? As imagens sugerem isso, sugerem isso. E eles falam, não, vem, a gente não tinha recebido as imagens do Xandão que mostravam que o Lula só chega por último. Então desculpa aí, foi mal aí. Ela lê a nota porque ela é obrigada para o contrato. Aí no final ela fala, vocês não tinham recebido as imagens, mas a gente cobriu ao vivo e mostrou que o Lula só chegou por último. Ou seja, portanto, esta desculpa não cola. Você não sabia pelos vídeos, mas sabia pela própria presença telepresencial que a gente estava lá. Esse cara aqui, ele chama Jorge Serrão. Ele coloca, pergunta para CPMI fazer, CPMI dos atos golpistas que vai acontecer muito provavelmente. O que esse patriota, entre aspas, estaria fazendo com a bandeira do MST na mão dentro do Palácio do Planalto durante a invasão com depedração do dia 8 de janeiro? E aí ele mostra essa bandeira aqui na mão do cara. E essa bandeira, gente, pelo amor de Deus, essa bandeira é a bandeira do Estado do Rio Grande do Sul. Vou até pegar outra postagem nossa que mostra isso mais claramente aqui. Essa bandeira é essa aqui, ó. Tá? A bandeira do Rio Grande do Sul. Tá aqui a bandeira na mão do cara. Tá aqui a bandeira do Rio Grande do Sul. É ridículo. E eles são sempre, né? Sempre a mesma estratégia bolsonarista. Esse aí deu uma variaçãozinha quando ele foi pego no pulo. Que ele não falou assim, ah, eu não disse, não. Ele falou assim, ele zomba. Ah, parece que era então do MST. Mas nós nos veremos, o ato golpista vai revelar a verdade. Eles não conseguem nem diante dos próprios erros ter mudança de atitude. Não tem. Porra, realmente, eu acho que eu tô começando a ver coisas. Eu vou fazer uma análise aqui. É porque é safadeza, né? Safadeza e método. Faz parte da estratégia. Eles lucram com isso. Lucram via Bolsonaro pagando ou dando penduricalhos. E lucram via o AdSense, que paga propaganda pra essa porcaria aí também. Jair Bolsonaro chegou por volta das oito e meia da manhã, dessa quarta-feira, dia 26 de abril, na sede da Polícia The Fuckin Federal, em Brasília, pra prestar o depoimento do âmbito do inquérito que investiga os autores intelectuais. Ou seja, aquelas pessoas que não estavam lá no dia porque não são trouxas, mas que são aquelas que ficavam, olha, dá tempo que dá o golpe, você tem que fechar essa parada aí. Isso aí é tudo fora a STF. O poder manda do povo. Eu não sei quem falava isso, tá ok? Mas fica aí a dica pra você. Capta aí a mensagem quem quiser, tá ok? Então, quem foram esses autores intelectuais do golpe? A oitiva foi marcada na quinta-feira da semana passada, dia 20, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Xandão. O ex-mandatário, ou seja, o Bolsonaro, foi incluído no inquérito após compartilhar um vídeo em que sugeriu, sem provas, que a eleição que colocou na presidência o nosso candidato Lula foi fraudada pelo TSE e pelo Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro é suspeito de instigar os atos terroristas do oito de janeiro e também deverá prestar esclarecimento sobre sua possível participação na produção da famigerada minuta do golpe, além da inação em relação aos acampamentos golpistas e a sua viagem aos estates antes do ataque. A minuta do golpe, só pra quem perdeu ou pra quem não se lembra, foi um papel... Minuta é o que a gente dá o nome, assim, grosseiramente falando, você faz um contrato que ele ainda não foi assinado e oficializado. A gente chama de minuta, tá? Então é um documento que só não tinha sido assinado ainda. Então é um documento que foi apreendido na casa do Anderson Torres quando a Polícia Federal deu um baculejo lá e essa minuta descrevia, previa e instalava um regime de exceção para o Bolsonaro. Eles iam fechar o TSE e substituir o TSE por uma junta militar que ela queria fazer as eleições. Pra você ter uma ideia. Não preciso dizer pra você qual seria o resultado aí, tá ok? Caso os militares fossem que fizessem aí essa contabilidade aí, tá ok? Então é muito auto-evidente que era um plano do Bolsonaro pra sabotar as eleições. Então, primeiro o Anderson Torres disse que esse documento ele recebeu de qualquer pessoa, mas já há indícios de que não é verdade, a gente já desconfiava e surgiram indícios de que não é verdade, que foi produzido por solicitação. E Anderson Torres tá preso, dizem que o estado de saúde dele é precário, ele tá deprimido, ele tá triste e isso faz com que a gente acredite numa delação, porque a razão dele tá triste não é por estar preso, ele tá abandonado, né? E por que, se ele tá abandonado, por que ele não confessou até agora? Porque é uma decisão difícil, gente, imagina. Ele tem a opção de ficar preso, esperar algum socorro e sair, ou ele tem a opção de delatar, mas delatando ele também pode ficar preso. Ele não vai passar culpa pro Bolsonaro, ele tem culpa também. Então, talvez, isso é um palpite, ele não tenha delatado ainda, apesar de estar deprimido, triste, revoltado, mas porque ele tá fazendo uma espécie de investimento, ele fala, eu fico um mês a mais aqui, mas não fico preso. Se ele delata agora, ele pode ficar preso por seis anos, por cinco anos, mesmo delatando, entendeu? É assim, imagina.